Todo motivo tem pra gente ficar junto Tu dança, eu jogo bola, tu chama e eu tô na cola Por nós eu vou lutar, teu pai vou conquistar E pode ter certeza que ele vai nos aceitar Enquanto ele não aceita a gente se encontra Esconde-me na quadra da escola Tu me trata com carinho e não é à toa Que eu escolhi você pra ser o meu vizinho E é nessa mistura de dança com joga-bola Combinação perfeita, só love toda hora E é nessa mistura de dança com joga-bola Combinação perfeita, só love toda hora Todo motivo tem pra gente ficar junto Tu dança, eu jogo bola, tu chama e eu tô na cola Por nós eu vou lutar, teu pai vou conquistar E pode ter certeza que ele vai nos aceitar Enquanto ele não aceita a gente se encontra Esconde-me na quadra da escola Tu me trata com carinho e não é à toa Que eu escolhi você pra ser o meu vizinho E é nessa mistura de dança com joga-bola Combinação perfeita, só love toda hora E é nessa mistura de dança com joga-bola Combinação perfeita, só love toda hora Oi meu chão Faz o Hulk, Hulk sentando de quatro Faz o Hulk, Hulk sentando de quatro Faz o Hulk, Hulk sentando de quatro Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Hulk, Hulk sentando de quatro Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Hulk, Hulk sentando de quatro Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Tá espelhado, cama redonda faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Hulk, Hulk sentando de quatro Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Hulk, Hulk sentando de quatro Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Você me deu um banho de ilusão Jogou água fria no meu coração Me levou além das nuvens Só não me avisou que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear, te manda pra aquele Pra você não me machucar Mas eu não posso nem quer evitar Então me usa, rasga minha blusa Beija minha nuca, pode morder Então me usa, rasga minha blusa Faz o que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Você me deu um banho de ilusão Jogou água fria no meu coração Me levou além das nuvens Só não me avisou que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear, te manda pra aquele lugar Dá pra você não me machucar Mas eu não posso, eu nem quero evitar Então me usa, rasga minha blusa Beija minha nuca, pode morder Então me usa, rasga minha blusa Faz o que você sabe fazer Então me usa, rasga minha blusa Beija minha nuca, pode morder Então me usa, rasga minha blusa Faz o que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso que você sabe fazer Só deixa comigo Mariana Fagoso Mariana Fagoso Tô perdida no baile Tá pura maldade Pai dela nem só mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que a filha é bandida que faz sacana Ela só quer sentar Se é isso que tu quer eu vou te dar Vai, vai, vai NSA É Meu amor de amor Essa novinha quer pensar Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem sou, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida, que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde O que que ela quer? O que que ela quer? Ô novinha quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Ô gostosa toda, delicinha Amanheceu o dia, ela só quer Ela pede, ela pede pro cria dar tapa na raba Ela pede pro cria dar tapa na raba Na hora que ela quer Então toma, toma Toma, toma, toma Ela pede pro cria dar tapa na raba Na hora que ela quer Toma, toma, toma Toma, toma Tapa, tapa na raba Ah, o brabo tem nome, porra Ha, é o Neno no beat, porra Vem, moreninho, satisfazer a moreno aqui Vem, moreninho, satisfazer a moreno aqui Vem, moreninho, satisfazer a moreno aqui Quinze minutos de sentado Eu faço você se iludir Ô piranha, vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Ai, ai caralho, porra, bagulho doido Ah, o brabo tem nome, porra Ha, é o Nero no beat, porra Vem moreninho, satisfazer a morena aqui Vem moreninho, satisfazer a morena aqui Quinze minutos de sentar, faço você se iludir Vem moreninho, satisfazer a morena aqui Vem moreninho, satisfazer a morena aqui Quinze minutos de sentar, faço você se iludir Quinze minutos de sentar, faço você se iludir Vem moreninho, satisfazer a morena aqui Vem moreninho, satisfazer a morena aqui Quinze minutos de sentar, faço você se iludir Ô pirô eu vai nó toma toma Vai, vai nó toma toma Vai nó toma toma Ai, ai caralho, porra, bagulho doido Olha o nó do papai aqui ali ó, segura Chegou o malvadão, agora o baile para E ela me encarando, rebolando no salão Você com esse bundão, jogando na minha cara E eu já tô perdendo minha postura de ladrão Quero abrir-te só pra mim Vem em mim que eu tô vazinho Eu te chamo de bebê Faz o que você sabe fazer Você tá rebolando pro patrão Vem no bote-coxa balançando esse bundão Faz a quicadinha com o carão Hoje a noite é nossa, tamo na disposição Você tá rebolando pro patrão Vem no bote-coxa balançando esse bundão Faz a quicadinha com o carão Hoje a noite é nossa, tamo na disposição Você tá rebolando pro patrão Chegou o malvadão, agora o baile para E ela me encarando, rebolando no salão Você com esse bundão, jogando na minha cara E eu já tô perdendo minha postura de ladrão Quero abrir-te só pra mim Vem em mim que eu tô vazinho Eu te chamo de bebê Faz o que você sabe fazer Você tá rebolando pro patrão Vem no bote-coxa balançando esse bundão Faz a quicadinha com o carão Hoje a noite é nossa, tamo na disposição Você tá rebolando pro patrão Vem no bote-coxa balançando esse bundão Faz a quicadinha com o carão Hoje a noite é nossa, tamo na disposição Você tá rebolando pro patrão Ah, ah, ah Estourou, papá! É o nome do papá! Vai cá do martes É padoca, padoca, padoca no pé Que legal Que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De juju na facinho, a la coxa importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começa a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Pota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha Moça vai me fazer esse favor, que hoje a noite eu vou te deixar louco Ponto house na língua, amor, vai descendo com a boquinha Moça vai me fazer esse favor, que hoje a noite eu vou te deixar louco Ponto house na língua, amor, vai descendo com a boquinha Moça vai me fazer esse favor, que hoje a noite eu vou te deixar louca Ponto house na língua, amor, vai descendo com a boquinha Moça vai me fazer esse favor, que hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Bota o house na língua, amor Que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De jojo na facinho, a la coxa importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Comandar o apropós que não dá pra recusar Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer seu favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer seu favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer seu favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer seu favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Pô 900, tá ligado aquele gol bolinha, aquele gol quadrado? Eles tão famosão mano, várias meninas querendo colar da peão Vamos aí, partiu? Cada um vai com um mano Porra, vamos mesmo? Fazer o que? Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me esculachou, olha como que o jogo virou Com a BM e com a Landia em casa, mas ela só quer pião de gol Invejoso tá se perguntando, por que que a vida é assim? Mas que os placos cheio de novinha e os pode ferrar sozinho Quer sentar pra mim? Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Gol, go, 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 0, 0 Quer sentar pra mim? Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Gol, gol, gol É isso aí, Zó O nome você já conhece, né? É nome ou número? É nome ou número? Fica a seu critério E aí, Navecetes? Nove, zero, zero, ei Paredão, já tô tocando As minas só dançando Bebê, Itaipab E sobe, cê vai Esse é o Zé Madruga, rapaz Paredão, já tô tocando As minas só dançando Bebê, Itaipab E sobe, cê vai Alô, Jacinto Rapaz, eu sei Amassou nessa, né? E a cerveja já acabou Eu já mandei descer mais uma Ah, ah, ah Oi Então desce com a bunda Ah, 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 ah Então sobe com a bunda Ah, 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 ah Paredão, já tô tocando As minas só dançando Bebê, Itaipab E sobe, cê vai Esse é o Zé Madruga, rapaz Paredão, já tô tocando As minas só dançando Bebê, Itaipab E sobe, cê vai Alô, Jacinto Rapaz, eu sei Amassou nessa, né? E a cerveja já acabou Eu já mandei descer mais uma Ah, ah, ah Oi Então desce com a bunda Ah, 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 ah Então sobe com a bunda Ah, 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 ah DJ Metidi E o brabo tem nome Novidade na área Carne nova no pedaço Uh, uh, uh Ela, ela tem piscina Sei de onde cê vê Tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans Tudo isso a amiga contou Não fumo, não bebo, só trans Quer desafiar, só vim amor Cê vai sentando com a sua talapada Cê vai jogando com essa bela raba Que sedução, bebê, não sai de cima Respeita, faça, não me subestima Não vai subindo, não, não, subindo Então vai descendo, te, 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 te Então vai travando, nossa, nossa Sane, entrando, aguenta calada Novidade na área Carne nova no pedaço Ela, ela tem piscina Sei de onde cê vê Tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans Tudo isso a amiga contou Não fumo, não bebo, só trans Quer desafiar, só vim amor Cê vai sentando com a sua talapada Cê vai jogando com essa bela raba Que sedução, bebê, não sai de cima Respeita, faça, não me subestima Não vai subindo, não, não, subindo Então vai descendo, te, 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 te Então vai travando, nossa, nossa Sane, entrando, aguenta calada Olha o nome do pavaco aí, ó Chama! 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 Na me baixa da deboche No pontão do lago sul Bate o racha da Ceilândia Passando no pistão sul Furabris, dois opalatris Aveiro e o Subaru E pra boy que se comoda Nós manda tomar no arraio Presta, nitro na reserva Que hoje nós começa Cê sabe quando vai acabar Festa, uísque e muita erva É que hoje nós não presta Tô viajando pra outro lugar Sem dublinho Do rolei Raspa as carenada E cardiei Colorei Vendo o dia amanhecer Calma aí Vou descer Só tô contando os plaques Se me ver com você A fiel vai enlouquecer Então calma Se toca Rebola gostosa Vou te apresentar Reboada dos maloca Calma se toca Rebola gostosa Vou te apresentar Reboada dos maloca Reboada dos maloca Nome baixa Da deboche No pontão do lago sul Bate o racha Da ceilândia Passando no pistão sul Furabris, dois opalatris Aveiro e o Subaru E pra boy que se comoda Nós manda tomar no arraio Presta, nitro na reserva É que hoje nós começa Sem saber quando vai acabar Festa, uísque e muita erva É que hoje nós não presta Tô viajando pra outro lugar Sem dublinho Rolei Raspa as carenada E cardiei Colorei Vendo o dia amanhecer Calma aí Vou descer Só tô contando os plaques Se me ver com você A fiel vai enlouquecer Então calma Se toca Rebola gostosa Vou te apresentar Reboada dos maloca Calma se toca Rebola gostosa Vou te apresentar Reboada dos maloca Calma se toca Rebola gostosa Vou te apresentar Reboada dos maloca Calma se toca Rebola gostosa Vou te apresentar Reboada dos maloca Reboada dos maloca Salve o Santana, hein, bebê? Pra cima! Salve o Santana, hein, bebê? Pra cima! Salve o Santana, hein, bebê? Pra cima! I'll settle for the cause of you I'll miss you more than life And if you can't be next to me Your memory's ecstasy Oh, I miss you more than life And I miss you more than life Salve o Santana, hein, bebê? Segura! É o Dando Pavá! Pra cima! Tududududu Tududududu Assim, ó, assim, ó Como eu sonho, ela beza e dança Ela faz um TikTok Sempre que o app tá bandando na minha porta e toque, toque Se eu tô no baile, ela joga Enquanto eu conto os maluco Nesse combo de vulcano, mais tarde tem ploc, 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 ploc Mais tarde tem ploc, 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 ploc Mais tarde tem bloc, 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 bloc E aí é pecado Flamengo não está caro Vê 7 na minha city traficando o necessário Hoje é poucas ideias pra comédia no cenário O preto porta grife pra não ser mais um milhão do diamante raro Bloc, 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 bloc Mais tarde tem bloc, 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 bloc Mais tarde tem bloc, 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 bloc Mais tarde tem bloc, 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 bloc Mais tarde tem 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 bloc, 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 bloc Estourou papai! É o nome do pavai aqui Vem no piseiro do pai, vem! Pra cima! Como eu sonho, ela beija e dança Ela faz um tiktok Sempre que o api tá bandando na minha porta e toque, toque Se eu tô no baile ela joga Enquanto eu conto os malonks Nesse corpo de vulcano Mais tarde tem bloc, 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 bloc Mais tarde tem bloc, 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 bloc Mais tarde tem bloc, 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 bloc Mais tarde tem bloc, 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 bloc Yeah, yeah, peiga de Flamengo não está caro Vem sete, não me assente traficando o necessário Hoje é poucas ideia pra comédia no cenário O preto porta grife pra não ser mais um milhão do diamante raro Mais tarde tem ploc Estoura papai! Estoura papai! Estoura papai! Eu sei que é amor Nós dois entramos no carro Entre beijos e amarmos Aprende a dar valor Pra quem sempre ajudou E nunca te jogou pra baixo Deixei minha fazenda e meu cavalo Vou embora pra São Paulo Por amar essa mulher Troquei a minha espora por um carro Não tô nem homem fiel e até larguei o cabaré Mas não adiantou, não, 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 não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxura e da mansão Mas nunca me entregou nem o resto do coração Mas não adiantou, não, 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 não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxura e da mansão Mas nunca me entregou nem o resto do coração Mas não adiantou, mas não adiantou É pra tocar no paredão, e serão do pavado Eu sei que é amor, nós dois entrou no carro Entre beijos e amassos, aprende a dar valor Pra quem sempre ajudou e nunca te jogou pra baixo Deixei minha fazenda e meu cavalo Vou embora pra São Paulo por amar essa mulher Troquei a minha espora por um carro Me tornei homem fiel e até ela ganhei o cabaré Mas não adiantou, não, 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 não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxura e da mansão Mas nunca me entregou nenhum resto do coração Mas não adiantou, não, não, não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxura e da mansão Mas nunca me entregou nenhum resto do coração Mas não adiantou, mas não adiantou É pra tocar no paredão, e serão do pavado E você manda o pavado aqui? Tô na deboche, na principal da norte Deixando as dali fortes, os graves que balançam a terra da habilidade De um carro molotov que explode o zoloforte Brincando com essa suspensão A Ela senta, rebola, requebra, dançando em cima do capuz da minha saveira ou rebaixada Desce novinha, quicado, sentado Carinha de santa maça que não vale nada Pira na savela do caipira Pira onde os cara preta grita Vem você e suas amigas que hoje é roupa em bar Fica só me chamando de vida Com dois goles na bebida Só que eu sou mais golpe ainda pra te macetar Pra tocar no paredão Tô na deboche, na principal da norte Deixando as dali fortes, os graves que balançam a terra da habilidade De um carro molotov que explode o zoloforte Brincando com essa suspensão A Ela senta, rebola, requebra, dançando em cima do capuz da minha saveira ou rebaixada Desce novinha, quicado, sentado Carinha de santa maça que não vale nada Pira na savela do caipira Pira onde os cara preta grita Vem você e suas amigas que hoje é roupa em bar Fica só me chamando de vida Com dois goles na bebida Só que eu sou mais golpe ainda pra te macetar Pira na savela do caipira Hoje os cara preta grita Hoje os cara preta grita Vem você e suas amigas que hoje é roupa em bar Fica só me chamando de vida Com dois goles na bebida Só que eu sou mais golpe ainda pra te macetar Pra tocar no parede É se me olhando desse jeito perigoso Cê tá rebolando nesse lovezinho gostoso Fica arrepiada quando eu beijo seu pescoço Rebola calica nesse lovezinho gostoso É se me olhando desse jeito perigoso Cê tá rebolando nesse lovezinho gostoso Fica arrepiada quando eu beijo seu pescoço Rebola calica nesse lovezinho gostoso Lovezinho, lovezinho, lovezinho gostoso Você me prefere porque sabe que eu sou bom de cama Quando vem por cima fala que me ama Quando as outras some você chega e soma Não é minha dama só porque me ama Sabe que prefere porque eu sou bom de cama Quando vem por cima fala que me ama Quando as outras some você chega e soma Não é minha dama só porque me ama Posso lovezinho, lovezinho gostoso Desce me olhando nesse jeito perigoso Cê tá rebolando nesse lovezinho gostoso Fica arrepiada quando eu beijo seu pescoço Rebola calica nesse lovezinho gostoso Desce me olhando desse jeito perigoso Cê tá rebolando nesse lovezinho gostoso Fica arrepiada quando eu beijo seu pescoço Rebola calica nesse lovezinho gostoso Lovezinho, lovezinho, lovezinho gostoso Você me prefere porque sabe que eu sou bom de cama Quando vem por cima fala que me ama Quando as outras some você chega e soma Não é minha dama só porque me ama Sabe que prefere que eu sou bom de cama Quando vem por cima fala que me ama Quando as outras some você chega e soma Não é minha dama só porque me ama Lovisinho, lovisinho, lovisinho gostoso Lovisinho, lovisinho, lovisinho gostoso Lovisinho, lovisinho, lovisinho gostoso Lovezinho, lovezinho, lovezinho gostoso Toda vez a história é essa Sem inventar um caô qualquer só pra poder brigar Eu me cansei, não quero mais conversa Nem saber de amor, não quero me relacionar Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê, pra sentar pro pai Sem me envolver, é bom demais Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê, pra sentar pro pai Sem me envolver, é bom demais Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê, pra sentar pro pai Sem me envolver, é bom demais Toda vez a história é essa Sem inventar um caô qualquer só pra poder brigar Eu me cansei, não quero mais conversa Nem saber de amor, não quero me relacionar Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê, pra sentar pro pai Sem me envolver, é bom demais Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê, pra sentar pro pai Sem me envolver, é bom demais Vou pro baile, que lá é mó paz Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê, pra sentar pro pai Sem me envolver, é bom demais Várias bebê, pra sentar pro pai Várias bebê, pra sentar pro pai É o DJ Luz É na pisada Ela pode fazer um tic-toc Rebola a raba no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni Leva a curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce No piseiro a poeira só Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela pode fazer um tic-toc Rebola a raba no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni Leva a curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce No piseiro a poeira só Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela merece flores Mas prefere o respeito Não importa se tá de biquíni ou saem Atratela direito Ninguém sabe as dores Desse corpinho perfeito Pro recalque ela bate a bunda Em cima do seu preconceito Isso é bizarra A gente não faz música Faz hit Segura É o DJ Luz Ela pode fazer um tic-toc Rebola a raba no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni Leva a curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce No piseiro a poeira só Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela pode fazer o tic-toc Rebola a raba no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni Leva a curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce No piseiro a poeira só Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela merece flores Mas prefere o respeito Não importa se tá de biquíni ou saem Atratela direito Ninguém sabe as dores Nesse corpinho perfeito Pro recalque ela bate a bunda Em cima do seu preconceito Segundo É o DJ Lúcio DJ Lúcio DJ Lúcio DJ Lúcio DJ Lúcio A gente não faz música, faz hit Vem pra cá meu bem, vira minha neném Vou fazer um harém, só eu e você contando as notas de cem Chama que ela vem, sua amiga também Nessa revoada não vou ficar sem ninguém Piseiro nós tem, funk tem também Outro patamar que hoje eu vou te fazer bem Na Mercedes Benz, vem pra cá neném Nessa revoada não vou ficar sem ninguém É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe, desce, danadinha, noite virou revoada Vem andar de carro, vixe, que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe, desce, danadinha, noite virou revoada Vem andar de carro, vixe, que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada Vem pra cá meu bem, vira minha neném Vou fazer um arém, só eu e você contando as notas de cem Chama que ela vem, sua amiga também Nessa revoada não vou ficar sem ninguém Piseiro nós tem, funk tem também Outro patamar que hoje eu vou te fazer bem Na Mercedes, vem, vem pra cá neném Nessa revoada não vou ficar sem ninguém É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe, desce, danadinha, noite virou revoada Vem andar de carro, vixe, que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe, desce, danadinha, noite virou revoada Vem andar de carro, vixe, que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada Meia noite, várias garrafas de uísque Ainda tem três pra esvaziar Ela desconhece o tal do limite Não tem asas, mas aprendeu a voar Hoje a vida pra ela tá leve Toda noite ela fica bem louca Liberdade porque a vida é breve Adrenalina deixa ela bem solta Não se apegue em ninguém Vive livre além do comum Coração indomável e refém Não quer se envolver com qualquer um Ela é brisa leve, calmaria também é um furacão Tem nos olhos o doce da vida e na mente um vulcão Um beijo na boca, um toque sem roupa Só mais uma aventura nessa noite louca Com mais um sorriso, amor proibido Traz mais uma garrafa pra ela secar Um beijo na boca, um toque sem roupa Só mais uma aventura nessa noite louca Com mais um sorriso, amor proibido Traz mais uma garrafa pra ela secar Hoje a vida pra ela tá leve Toda noite ela fica bem louca Liberdade porque a vida é breve Adrenalina deixa ela bem solta Não se apegue em ninguém Vive livre além do comum Coração indomável e refém Não quer se envolver com qualquer um Ela é brisa leve, calmaria também é um furacão Tem nos olhos o doce da vida e na mente um vulcão Um beijo na boca, um toque sem roupa Só mais uma aventura nessa noite louca Com mais um sorriso, amor proibido Traz mais uma garrafa pra ela secar Um beijo na boca, um toque sem roupa Só mais uma aventura nessa noite louca Com mais um sorriso, amor proibido Traz mais uma garrafa pra ela secar Deixa ela viver, deixa ela voar 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 Paredão já tô tocando, as minas só dançando Bebem, tá aí, pavis, sobe, cê voa Esse é o Zé Madruga, rapaz Paredão já tô tocando, as minas só dançando Bebem, tá aí, pavis, sobe, cê voa Alô, Jacinto, rapaz, eu sei, amassou nessa, né? E a cerveja já acabou, eu já mandei descer mais uma Ah, 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 oi Então desce com a bunda Ah, 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 ah Então sobe com a bunda Ah, 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 ah Paredão já tô tocando, as minas só dançando Bebem, tá aí, pavis, sobe, cê voa Esse é o Zé Madruga, rapaz Paredão já tô tocando, as minas só dançando Bebem, tá aí, pavis, sobe, cê voa Alô, Jacinto, rapaz, eu sei, amassou nessa, né? E a cerveja já acabou, eu já mandei descer mais uma Ah, 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 oi Então desce com a bunda Ah, 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 ah Então sobe com a bunda Ah, 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 ah Caiu no meu papim Tchau, 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 tchau Sai o bagulho, fui Já virou, mas bota, bota tu, Junior, bota, soca, bota tu, Junior iPhone não suporte a love show, pisou no cabelinho do menor Passou cinco minutos, ele arrastou, deixou pros pitbulls pra pro chão Então vai descendo no telhado, zarravalde, pode vir na vinheta que a buceta não vara sax, chega de tensão do que a fazer, aquele bloc, tipo se deixa óbvio eu te dar uma botana Firma, firma, sente, costa, tu fica de quatro no bota, 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 menino Vou te fazer uma provosta, bota, 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 tu, Junior, bota, soca, soca, bota, 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 china Caiu no teu papi Caiu o bagulho, fui Caiu o bairro Mas bota, bota, bota Junião e bota sopa Bota, 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 bota Junião e bota, 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 bota Toma, toma Toma, toma Tchau.